Música Salve galera, tô com a classe Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou gravar um vídeo aqui bem legal pra vocês aí, dessa nova atualização, certo? Acabei de gravar um vídeo aí, mano, mostrando como é que faz pra tá utilizando a ração de uma forma eficiente, beleza? Se você gostou aí dessa ideia, vai lá e assista o vídeo, né galera? Tá aí recentemente no canal, tá? Hoje eu vou mostrar aí como que faz pra tá formando nos pântanos esquecidos, né galera? Nova área aí do mapa, tá? Pra poder tá pegando aí de uma forma eficiente o farm aqui, beleza galera? Pra poder tá pegando em dobra aí, digamos aí, os recursos, tá bom? Então vamos deixar o personagem andando até lá, tá? Os itens que eu tô levando aqui, tá galera? A roupa não precisa ser a roupa completa, tá? Só a bota mesmo pra você se locomover aí, tá galera? Eu vou tá até tirando essa roupa aqui Tô levando o facão normal, tá? Sem modificações e a balestra pra poder tá matando o jacaré, né galera? Beleza? Essa é uma forma bem legal aí pra você poder tá fazendo a eliminação deles Vamos entrar no mapa aqui? Beleza galera? Chegamos aqui na área do jacaré, tá? E vamos já pegar os baús aqui, galera E tem uma... Opa! Olha o primeiro jacaré ali, ó Já apareceu Será que ele viu a gente? Olha, ele não viu a gente Agora viu Tá vendo como essa roupa aqui ela não funciona, galera? São quatro tiros aí, ó Pra você poder tá matando ele, tá? Essa arma ele é bem simples de estar produzindo, tá galera? Tá? Tá? Vem de eliminação Tá vendo? Tem que ter com essas armas, né? Olha aí, dropou o coro Deixa eu pegar essa roupa aqui, ó Comenta aí, galera Qual que é o padrão Que você consegue encontrar aí São apenas dois jacarés que você encontra aqui nessa área, galera Porque eu lembrava que tinha dropado mais jacarés aí Nessa área Porém, toda vez que eu tava vindo, tá galera? Tava dropando só dois E eu não tava utilizando a isca É, eu não tava utilizando a isca, tá galera? Ó, aqui eu vou focar somente em matar os jacarés, tá? Tem um vídeo ensinando como é que faz pra matar o javali De uma forma eficiente também Muito simples, tá galera? Lá no bosque Aqui, aqui é mais pra matar o jacaré mesmo, tá? Mas se você quiser aproveitar a viagem Que tá por aqui Quer fazer a eliminação do javali Vou mostrar aqui também pra vocês, tá? Porém, tem um vídeo específico só pra ele O javali e o urso, beleza? A estratégia é muito boa aí, tá galera? Beleza? Então vamos lá Deixe nos comentários aí Deixa eu mostrar aqui como é que funciona no javali Ó, você chama ele pra próxima aqui de uma Uma árvore Ele vai bater nessa árvore, galera Ó, ele não bateu ainda 1 Peraí, deixa eu mostrar pra cá Ele vai ser tão especial Bateu agora, ó Aí você dá um ataque 2, vamos ver Não deu tempo Tá vendo? Que tira 20 só, galera Quando ele não entrega E no baú também funciona, ó Ó o jacaré Caramba, velho O jacaré é bem ali, ó Nossa, eu não tô... Eu venho pra cá, tem outro javali, cara Eu vou pra lá, tem um j... Ó, ele tá me seguindo essa Pega Ó, você fica aqui, ó Ele vai acertar especial Aí você consegue estar acertando ele De uma forma eficiente Ó o jacaré, galera Agora dropou essa carne Ô javali do caramba, né Eu não tinha... Ó lá, eu não tinha trazido a carne Tá? O que eu falei? A carne a gente consegue Aqui no mapa É matando o javali Acredita que eu entrei aqui, cara? Não veio uma carne Em nenhum Agora veio no jacaré Galera, eu matei aqui Os dois jacarés Matei todos os javalis Nenhum dropou carne E eu não tinha trazido carne Tá? Aí eu fui lá na base Pegou a pasta Fui lá na base Peguei as carnes, tá, galera? Peguei as carnes E voltei pra cá agora Dá pra gravar Agora não dropou Não dropou o couro Dropou sua carne Que joguinho do caramba É mesmo, viu, mano? Tanto programado isso daqui Pra te ferrar Ah, meu pai do céu Nossa, velho Se eu não colasse pasta Eu não ia ver isso Galera, ó Então vamos circular o mapa todo Aqui a gente já matou Já os dois jacarés Né? Aí o que que aconteceu? A gente tá... Eu fiz essa pergunta aí Pra galera E a galera falou Mano, só vem dois Só tá vindo dois, né? Aí apareceu quem? Grande sala Sala Tiel Pra mim aparecem É três e quatro Eita, noice Nossa, senhora Três e quatro, né? Rapaz, mas come isso daí Né, galera? Aí o Francisco Ele pegou e comeu É Francisco É Francisco Marquei o nome dele Aqui na live Aqui, ó Beleza? Pra poder gravar o vídeo Salve aí pra você Beleza? Ele foi Bota a carne aí, mano Beleza? Bota a carne Então é mesmo, mano Na isca, né, galera? Quando eu notei Que tinha vindo Mais jacarés Era porque a gente Tinha utilizado a isca, né? Ó, ele vindo pra cima Joguei tudo programado Aí pra... Que bonitinho Ó, caramba Tô me seguindo, né, meu? Palamança Tá vendo? Não vem mais jacarés Vamos circular tudo aqui Não vem Não tem nenhum jacaré Ó, tem um zumbi ali, ó Outro zumbi aqui Os caras fazem de propósito Colocar os pés Próximo da isca, né, galera? E o jabalí Tá me seguindo ali, ó Tá sentindo meu cheiro Tá vendo? Não tem mais nenhum jacaré A gente matou um, dois, né, galera? Ó lá Não tem mais nenhum perto, né? Agora vamos colocar a isca Vamos ver se ele vai aparecer O outro não tem nem isca Ele tá aqui circulando Essa pega Deixa eu parar Ó, não... Ali a javadim também Tá vendo? Beleza? Agora vamos ver É... Deixa eu fazer eliminar Essa javadim, velho Pô, cara Não me acertou Quase Um Não, não vai dar tempo De acertar outro Até dá, eu acho Ó, um Dois Soltou o especial Você acerta ele Pode estar usando Até facão, tá, cara? Eu tenho outras coisas Mas eu achei mais da hora Estar utilizando Essa arma aqui, ó Ele vai soltar o especial Pra cá, ó Ó Um Dois Sai da frente Ai, caramba Você me enganou, mano Um Dois Agora sim Beleza? Eu te esperei Perfeito, tá? Se a gente for rápido Aí, galera Você é que tá acertando As duas pancadas De uma vez só, tá? Beleza? Olha aí como é que tá Essa baleta Vou colocar essa Aqui dá pra dar dois tiros Com essa baleta, né? Agora vamos adicionar aqui A isca, tá? Adicionei a isca Deixa eu sair um pouco De perto aqui Pra que a galera? Tá vindo mais um jacaré Vou pular por aqui Olha lá Olha lá Tá vendo, ó Apareceu mais um Então aí É a forma correta De estar utilizando, tá? Primeiro você Mata os dois jacarés Depois você adiciona A isca, né, galera? Agora vamos testar Ao contrário Essa arma Acho que ela vai quebrar, cara Deixa eu ver Não, não quebrou não Beleza Então a gente tropou Mais um jacaré Tá vendo, ó Agora vamos ver Se aparece o quarto O quarto eu acho Que é meio impossível De aparecer Será? Dá essa baleta Deixa eu colocar Volta Esperar mais um pouco Pra ver se aparece mais Acredito Não Tá? Tá aí aqui Pular uma A gente já matou todo mundo Vai Mais um pouquinho Voltar pra lá Então realmente Não tem Mais nenhum jacaré Porém apareceu Aí o terceiro Tá vendo, ó Então essa forma aí Ela atrai Mais jacarés Aí Agora deixa eu sair Do mapa e entrar de novo Pra ver se ele aparece Tá, galera? Então a gente vai resetar Eu vou colocar A A A isca Antes Fazer a eliminação Do dois Pra ver se aparece Quatro jacarés Aí Será? Então eu não Entrei no mapa E E saí dele Não apareceu Mais jacaré Não, tá? Vamos ver aqui Se a gente Localiza a isca Então Localizar o jacaré Galera Pra gente Só utilizar a isca Aí primeiro Então, tá? Aqui O jacaré Vier, galera É do mapa É onde Tá A gente A gente Vai localizar Um jacaré Antes Tá? Dada Localizar Onde Tá Isso Ela 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 Fica Aleatória Essa pega Ainda Pra ajudar A gente Tá Poder Ficar Bem no início Do mapa Lá Sempre Não Seria Let's Localizar Ó Já Revolta Beleza Beleza Perfeito Aqui Onde Tá Isso Tem um javali Ali do lado Ó O jacaré Vindo ali Ó O jacaré Vindo ali Passou por lá Tá Beleza Esse aqui É um javali Também Vai ficar Preparando a gente Vamos adicionar A isca Adicionada a isca Tá Dá ela aí Deixa eu colocar Aqui a balestra Dessa outra balestra Aqui Ele aqui É um jacaré Ou javali É um javali É Beleza Vamos chegar Próximo aqui Então Pra ver se vai Sair algum Ó O jacaré Ó O jacaré Vindo ali Já Já me viu Já me viu Já Viu não Agora viu Não viu não Caraca O jacaré Não viu a gente Cara Tem dois javalis Mano Ó lá É que é isso Que chama a atenção Deles Ó Passou dois jacarés Olha ele parou Ali Os dois pararam Ali Né Cadá Nesse caso Faz sentido Já que tem a isca Beleza Outro javali É um jacaré Aqui ó Aqui tem um jacaré Não viu a gente Mano Por isso que é embaçado Tem que matar o javali Eles ficam vindo tudo Pra cima Cara De você Ó Se localiza Aí ó Pra onde a gente vai Parece que ele Ele Pega o timer Da gente Ó Ó lá Ó o jacaré Ali ó Beleza Acertamos ele Trazer pra cá Agora Você tem usado A habilidade De corrida Né Galera Dá pra ver Se vai mudar Alguma coisa Agora mais um Opa Já valei Mas pera Toma Beleza Eu acho que essa arma Agora vai de base Se eu botar o de lesão Ela tem que tomar muito cuidado Né Galera Que ela quebra muito rápido Acho que dá pra dar mais um tiro Dá pra dar mais um tiro Se ela quebrar Qualquer coisa Eu não faço Ó Outro jacaré ali Já viu a gente Tá Então temos um total De dois jacarés O javali Vindo ali em cima Da gente também Essa pigas Beleza Ó É pra dar o que eu usar Ele Se utilizar mais uma vez Aí vamos clicar pra outra Tá Galera Ele tira uma roupa do caramba Esse jacaré aqui Beleza Perfeito Tá Então foram dois Né Galera Lá para o próximo Vamos ver aí Se dessa forma Ó Vá vir É Aparentemente Parece que até piorou Né Ó Porque eu não tô vendo mais jacaré Vindo ali Ali é javali Outro javali Aqui também Ó Levantou um zumbi Um zumbi daqui Ó Colocar Essa arma aqui Pra matar ele Né Galera Então A A forma certa Então seria Que a gente fez Então Localiza mais um jacaré Aqui Galera Porque se não É pra utilizar É pra utilizar Depois mesmo Tá Vamos ver Às vezes tem algum jacaré Perfeito Que ele Localiza ele Sendo que ele estaria andando Pelo mapa Aí também Né Ó Bato Ali Ali é javali Tá Beleza Vamos passar por aqui De novo Não veio mais Nenhum jacaré Extra Ó Javali Tá andando no meio Ó Ó Não Javali Não Jacaré Né Dois jacarés Então a forma correta De estar utilizando É Depois Tá Depois ó Ele não apareceu Nenhum Ó Perdemos então Essa isca Tá Aqui é o certo Agora seria Colar pasta Entendeu Cadera Ó Não veio Só zumbi mesmo Tá Andei ali de novo Então você faz Esse procedimento Tá Cadera Faça a eliminação Do jacaré Que tem Despo Faça a eliminação Deles E depois aí Você coloca A A ração Se você colocar Antes Não vai vir O jacaré Extra Tá vendo ó Tá vendo como é Um jacaré Extra mesmo Beleza Ou eu não tive sorte Né De ele não estar aparecendo Ele só tem chance De aparecer Eu utilizando a carne Que eu acho bem difícil Daí né Beleza Então você faz a eliminação Por isso que às vezes Utilizando a A Isso daqui Primeiro Aparentava que não funcionava Né galera Beleza Então você faz a eliminação Do jacaré Primeiro Os dois que tem Depois você utiliza E é isca Tá Porque se tivesse Outro jacaré Aqui já era pra ter aparecido Já Beleza galera Então esse foi o vídeo De hoje Se caso você ficou Com alguma dúvida Deixe nos comentários Tá Se você der E se inscrever No canal Galera Pra gente chegar A 30 mil inscritos E realizar logo O sorteio De 100 mil De reais Pra ver Quem vai ganhar Beleza E se E não vai embora Com o likezão não Deixa o likezão aí Que ajuda demais O canal Não vou matar você não Beleza Eu tô indo nessa Grande abraço E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma